Um perfeito entrosamento Amor bonito de viver O tererês ou mineira estácio Até morrer, morrer, morrer Vamos chegar, comunidade Vamos chegar, vamos chegar Alô, Estácio Avante, mineira Meu Deus, eu vi Surge, crescer e virar um leão Vou resumir Loco escolar no seu coração Um perfeito entrosamento Amor bonito de viver O tererês ou mineira estácio Até morrer, meu Deus, eu vi Surge, crescer e virar um leão Vou resumir Loco escolar no seu coração Vamos chegar, um perfeito entrosamento Amor bonito de viver O tererês ou mineira estácio Vai subir até morrer Tudo por isso, não vai deixar falar Vê se tome a paraíso e a sai melhor São galo, já que foi o seu Tem história pra ser feita Hoje é estácio de sal Salve 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 o berço do samba Redulto de bambas E os imortais Da noriço do caçamba Estrelas esportadas Estranhos e nos carnavais Tanto com emoção Ovo as bandeiras Ponho ao lado Isso aqui é mineiro Sacode! Sacode galera É medalha de ouro E tá tudo santo É meu sonho Tanto com emoção Ovo as bandeiras Ponho ao lado Isso aqui é mineiro Sacode galera É medalha de ouro E tá tudo santo É meu sonho São bom Santou e dançou Com a lua Dei sonselho Sarava Bahia Tomou na voz Dizinho 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 No balanço No balanço Da mineira A minha estátua Vai chegar Obrigado Obrigado Turma do seu Ismael Eu vi a policéia Deivairá Deu crente negro Faz a minha escola brilhar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vi Surge crescer e virar um leão Vou resumir Troca uma escola no seu coração Que perfeição Um perfeito em pensamento Amor Amor bonito de viver Do tererê Do tererê Sobre a minha estátua Até morrer Meu Deus Do tererê Do tererê Paraíso Já sai melhor Sou Carlos A de Florecer Tem história Pra se respeitar Hoje é estrago E sai Salve o peço do samba Redultor de bambas E os imortais E os imortais Namorito do caçamba Estrelas esportadas Pra luzir os carnavais Amor 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 Até desgosto no rio à beira-mar No balanço da mineira A minha chave não vai chegar Obrigado, turma, do seu Ismael E a policéia dele vai arar Meu filho, meu irmão Faz a minha escola brilhar Meu Deus, eu vi Surge, crescer e virar um leão Vou resumir Loco escola no seu coração O perfeito é cruzamento Amor bonito de viver O tererê sobre beira estácio Até morrer Meu Deus, meu Deus, eu vi Surge, crescer e virar um leão Vou resumir Loco escola no seu coração O perfeito é cruzamento Amor bonito de viver O tererê sobre mineira estácio Até morrer O tererê sobre mineira estácio Até morrer Isso é mocidade unida da mineira Isso é mocidade unida da mineira O tererê sobre mineira estácio